Música Alfa Ebi, categoria Banda Marcial Sênior, município Ibirapitanga, fundada em 3 de agosto de 2014, presidente Fabiola Regênica Silva, regente Wagner Souza de Almeida, dirigente Maria Cléudia dos Santos Bafelos, coreógrafo Lucas Roberto Bonfim, nó Lucas Roberto Bonfim, baliza feminina, Calana Santana Moura, repertório Príncipe do Egito, a Jorneito Westmit, na segunda peça, Fahebi em julgamento! E aí A Jorneito A Jorneito A Jorneito A Jorneito Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.